Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deixe o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou começando esse vídeo de uma forma inusitada, totalmente diferente, porque eu ia gravar um vídeo e quando eu estava começando a gravar, tocou a campainha. E era uma coisa que eu estava esperando muito, muito, muito. Acabou de chegar a minha caixa com nada mais, nada menos do que um cabelo de 110 centímetros. Vocês têm noção do que um cabelo de 110 centímetros em uma pessoa que tem 156 centímetros? Porque pra quem não sabe, eu sou muito pequenininha, tenho 1,56 e eu simplesmente comprei um cabelo gigante de 110 centímetros e vou passar um dia inteiro usando ele. Tcharam! Vou fazer até um unboxing aqui com vocês. Eu estou ansiosa, acabei de abrir. Eu não consigo ter um cabelo rosa não, né? Não consigo comer meu saco. Jesus! Tem 3 quilos de cabelo aqui. Eu juro, é muito, muito pesado. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Olha esse cabelo. Socorro! Ele não tem fim! Olha isso! É muito, 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 muito cabelo. Aí vem até com a telinha aqui pra colocar, ó. Um tic-tac, etc. Pra poder passar o dia inteiro, né? Se não, não dá. Amei! Então, pra começar, vou prender o meu cabelo, colocar nessa rede aqui, né? Mas, gente, essa rede aqui não segura nada. Depois você faz um pastel. Vem lá. Muito grande? Muito grande, amor. Tem um pedaço aqui atrás. Gente, é o meu cabelo. É pesado, hein? Imagina o tanto de cabelo. Nossa senhora! Vai até mais que a minha bunda. Passa, vai quase no... Vai no joelho. Nossa, vai ser muito pesado pra passar o dia inteiro. Meu Deus do céu! Muito cabelo. Olha que linda essa cor, eu amei. Vou pentear, tá muito desorganizado. Detalhe que tem um negocinho pra apertar. Eu simplesmente coloquei ele no meu pescoço, assim. Mas é daí? Não, ele é pra apertar na cabeça, só que a minha cabeça é muito pequenininha. E aí não ficava por nada. Tem um negocinho aqui atrás, charmoso. Gente, é meu cabelo. Ah, eu posso deixar meu cabelo solto, né? Tudo bem, eu acho. Eu acho que é melhor, vida. Né? Porque assim tá muito aqui atrás. Então, apareceu um pedação. E aí eu vou tentar pentear esse cabelo, porque na porra... E aí vai parecer que você fez... Vai parecer, sabe aquelas luzes loiras embaixo? Porque a galera faz luzes rosas embaixo do cabelo loiro. Eu faço luzes loiras embaixo do cabelo rosa. Ah, ficou melhor, amor. Ficou, né? Gente, olha o tamanho desse cabelo. Eu tô chocado. Sabia que ele era grande, mas em mim ele fica maior ainda. Não é, me dia. Tá ali que pra pentear, eu tenho que ir até minhas pernas. É quase um exercício físico pentear esse cabelo. Tudo bom? Misericórdia, vai ficar cheio de cabelo rosa na minha casa. Vai mesmo. Você acha que já tá bom de penteio? Não sei, vida. Eu acho que tá bom. Nossa, olha o pente. É, uma peruca, né? Podemos... Bom, então é isso. Tô pronto. Cabelou isso. Ficou bem melhor assim o cabelo solto, loiro. Ficou, né? Porque tava um pedação aqui atrás. Você achou ótimo, então? Achei ótimo, amor. Você vai sair comigo no shopping assim? Não. Já, você vai? A gente pode andar tipo 10 metros de distância, eu aqui, você lá. Não. Tem que ser pertinho. Você tem vergonha de mim? Não, amor. Não te amo muito. É que eu gosto de andar separado, entendeu? Porque depois dá saudade na hora que a gente se vê no carro. Dá, né? Você gosta, entendi. Entendeu? Mas eu sei que sabe. Se você quiser ir sozinha também... Não, eu quero companhia. Então, gente, vamos ir no shopping ou na padaria, a gente precisa comer. Mas antes, eu vou no banheiro. Como, amor, no banheiro? Você e seu biar. Joga ele todo bem. Como eu vou conseguir ir para o banheiro? Tipo, segurando isso. Joga ele todo para frente, olha. Tem um detalhe, porque tipo assim, pega a bunda inteira o cabelo. Você vai ter que jogar tudo para frente. Tipo, joga para frente, dona, que vai. Assim, ó. Ah, eu vou limpar a cola. Com o cabelo. Já aproveita que ele já vai estar junto. Imagina entrar dentro da... Dentro. Dentro. Imagina entrar dentro da privada. Misericó, você seca. Acaba o vídeo. Imagina lavar esse cabelo para secar depois também. É verdade. Não tem como. Misericórdia. Não é minha peruca, que é só tirar e lavar sem estar na cabeça. Tá. Beijo, que eu vou no banheiro. Oi. Oi. Olha aqui. Você parece uma personagem. Não é a Samara? Não é a Samara ainda? Mas amor, está muito Pokémon, Digimon. Não está dando medo. Quer ver? Tem uma personagem que eu vou te mostrar. Do Pokémon, olha. Igualzinho. Ah, eu achei que eu estava assustando no chão. Não, o detalhe é isso aqui, ó. Isso aí está assustando. Isso aqui dá demais. Gente, é muito comprido. Eu estou amando, acho que eu vou ficar aqui assim para sempre. Olha aqui. Olha aí, Carol. Viu? Sabia que eu já tinha te visto em algum lugar. Gente, eu estou amando, sério. Eu não quero nunca mais. Você vai me amar, vida? Camilão, assim? Vou. Para sempre? Amar eu vou. Eu vou colocar um mega desse tamanho. Vai ficar lindo. Vai, né? Vai. Eu amei. Tá, vamos para o shopping. Para a padaria, sei lá. Qualquer lugar, para comer. Então lá vamos nós. Como é que eu vou sentar aqui agora, gravando e... Eu amo que eu não preciso nem pegar casaco no dia de hoje, porque assim, só o cabelo já... É, então, já é uma coberta. Olha que massa. Gente, se eu pintasse meu cabelo de rosa, comentem aí se vocês gostariam. Porque eu estou amando esse cabelo rosinho, assim. Tá normal, pelo menos. Tirando que eu estou completamente em cima dos meus cabelos, está normal. Detalhe que a gente chegou aqui na padaria, eu preciso botar a máscara. Só que a peruca está 100%, 100% em cima da minha orelha. Ferrou. E a hora? Não sei. Vou botar por baixo da peruca. Será que vai dar? Acho que vai. Vem aí. É, vai dar, vai dar. Você vai colocar por baixo do negocinho. Poxa, acho que eu estou com vergonha. Bastante vergonha. Vou colocar umas coisinhas para comer. Olá, tudo bem? Todo mundo é tipo assim, ó. O que essa menina está fazendo? Aí quando vê a câmera, eu acho que dá uma amenizada, sabe? Porque dá para ver que eu estou fazendo alguma coisa diferente. Mas que todo mundo fica assim, ó. Todo mundo fica. Detalhe que chegamos, o João saiu e eu simplesmente não consigo tirar o meu cinto da gente cabelo. Gente, está mais complicada do que eu imaginei, eu juro. Também, né? Eu estou com câmera. Celular, sacola da padaria. Tudo na mão? Só tenho duas e uma tem que segurar o cabelo. Então, meus amores, já comemos. Fui lavar a louça, molhei um pedaço do cabelo, porque pegava um pouco na pia, pegava um pouco na esponja, pegava um pouco de tudo. Mas, enfim, permaneço aqui com o meu cabelão. Como de costume, hoje estamos gravando esse vídeo no sábado. Sábado é nosso dia de preguicinha, né, meu amor? O meu é todo dia. Todo dia. E aí a gente decidiu dar uma cesteada. Está quase escurecendo. A gente decidiu deitar um pouquinho. E eu quero só ver como vai ser para eu deitar. Gostei desse cabelão, vida. Você vai deitar. Eu já sei que eu vou acordar, o João vai estar em cima do meu cabelo. Eu já me ferro com o seu cabelo, que direto eu acordo com o cabelo e ela está aqui. É verdade. Cabelo normal, que tipo, é pouco. Imagina esse. Gente, olha isso. Gigantesco, mano. Ele é muito gigante. Então, a gente vai fazer uma nana. Eu já estou estressada, porque já começa meio a cair. E eu tenho certeza que você vai deitar em cima. Não vou lá. Vai ser incrível. Bora da soneca. Dois mil anos depois. Gente, só um detalhe. Eu acordei e liguei a luz para mostrar para vocês que eu sabia. Detalhe que a minha franja virou inteira. Está linda essa franja e agora está parecendo. Está parecendo o chanelzinho rosa. E olha o que eu falei. Está deitadíssimo em cima do meu cabelo. Não gostei. Olha. Nenê, você está cheio de preguiça. Você está em cima do meu cabelo. Deixa eu. É um cachecol. Olha que chique. Para, vida. Muito, né? A gente acordou. Olha isso. Eu estou toda errada. Já anoiteceu. E agora quem vai usar essa peruca vai ser você. Eu estou vendo o cabelão, meu tio. Mas e você? Porque eu quero que você sinta a sensação. Ai, meu cabelinho. Eu já acho meu cabelo comprido. Mas esse aí... Meu Deus. Vai pôr, vida. Hã? Meu Deus. Você sim está parecendo filme de terror. Cadê o rosto? Mano, detalhe. Isso aqui, eu sei que não é para fazer isso, tá, gente? Eu coloquei porque realmente eu vi que se não ia cair. Mas ele é feito para apertar, para você dar, vida. Porque você tem um cabeção. Para você não fica tão grande, porque você é mais alto. O que que é isso? Filho, vou correr aqui. Você vai bater a cabeça na parede, João. Mas enfim, meus amores, chegamos ao final de mais um vídeo. Acabou que o João finalizou. Você está triste. Quem ficou até o final, comenta a hashtag cabelão, que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês. Tchau. Você me deu na minha cara, vida.